Revana, é com você. Sim, Fernanda, a Defesa Civil chegou agora, logo depois desse trabalho de rescaldo, do início do trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros. E falando aqui com o Anderson, que é o coordenador operacional da Defesa Civil, ele estava me dizendo que a partir de amanhã que será feito um trabalho mais aprofundado. Mas, Anderson, a partir do que vocês já conseguiram verificar, o que a gente pode afirmar com relação ao comprometimento? Boa noite. Algumas achaduras, boa noite a todos, né? Algumas achaduras que a gente teve a informação que já tinha, aquelas outras que merecem mais atenção da Defesa Civil, vai ser analisadas friamente quando for feito o rescaldo aqui pelo Corpo de Bombeiros. Aí sim vai entrar as equipes da Defesa Civil para verificar as condições e a estrutura do ambiente para que, porventura, possa ser reocupado ou não. Agora, vocês estão sendo chamados, inclusive, para ir no prédio residencial, verificar as condições e, então, fazer a liberação para os moradores. Nesse caso, o que é verificado? A gente sabe que são paredes praticamente coladas. A primeiro modo, é uma situação preventiva. Interditamos o prédio ao lado por questões preventivas. A partir daí, quando tiver esse resfriamento, vamos fazer a avaliação da estrutura com relação aos riscos. Nesse momento, vamos subir lá agora para verificar se ainda tem algum foco ou por causa dessa alta temperatura nas paredes do prédio vizinho para verificar se há necessidade de algum outro procedimento para que, aí sim, amanhã, com a visibilidade melhor, a gente venha com os técnicos, os engenheiros, para verificar a estrutura e acenar aí pela liberação ou não. Só para a gente passar uma informação aqui, Fernando e Magno, o Anderson estava me falando aqui que as pessoas queriam se aproveitar da situação aqui e já cometer algum vandalismo nessa loja de utilidades. O policiamento vai ser reforçado também? Isso, a Defesa Civil é um braço da Guarda Civil Metropolitana já acionando os reforços para que venha até aqui nos apoiar a coibir esse tipo de prática. Infelizmente, tem pessoas que se aproveitam de uma situação dessa, uma situação de risco, também correm risco em praticar furtos aqui e saquear as lojas que estão vulneráveis nesse momento devido ao ocorrido. Tá certo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para vocês. Obrigado, bom trabalho e obrigado pela oportunidade. Obrigada. Fernanda Magno. Obrigado.